Música Fala povo, então estamos aqui no Exclusive Motofest Aqui Flávio Tio da IK Motorcycle Rentals Aqui do nosso lado KTM, Kavazak, BMW Vem pra cá, nossa empresa ali de tours nos Estados Unidos A IK, junto com a Premium Aguardamos todos vocês aqui É no bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte Vem pra cá, hoje e amanhã a festa aqui, hein? Feito! Música 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 E aí galera, então Estamos aqui no Motofest, Exclusive Motofest E com muitas promoções aí pra vocês dos nossos tours Dá uma conferida aqui, não vai se arrepender Quem fechar a tour, ou hoje ou amanhã Melhor, vamos fazer dentro dos meses de maio Promoção pra vocês aí Vamos fazer esse tour aí Com desconto imperdível Então entra em contato conosco aí Aik, arroba Aikamotos.com Ou direto com a nossa parceira Premium Que está junto conosco nessa festa No tours Arroba Rentaltours.com Ou Premium Arroba Rentaltours.com Vai estar aí embaixo na descrição Dá uma olhada na descrição Pode entrar em contato por WhatsApp também Vem com a gente É isso aí Feito Tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.